Eu queria dizer que é uma honra para mim participar dessa importante atividade do ENDIP, e nesse ENDIP tão representativo, esse vigésimo ENDIP, tão representativo para todos nós, professores e pesquisadores, que temos tido participação desde o primeiro, ou no meu caso, desde o segundo ENDIP. Então, eu parabenizo o ENDIP, agradeço aqui ao professor Luiz Paulo, à Larissa, especialmente a professora Gisele, que fez o convite para nós. Mas, para mim, é uma honra maior ainda estar com uma das autoras do livro Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas, que é a professora Menga Lüdyck. E a ideia hoje é que conversemos sobre a pesquisa qualitativa no Brasil, mais na perspectiva dessa obra que tem atravessado gerações, porque são 34 anos que este livro está há 34 anos organizado, e ele se constituiu no marco que depois a professora Menga vai nos contar. Eu quero, nessa nossa conversa, lembrar que o livro foi escrito pela professora Menga Lüdyck e pela professora Marli André, que não está conosco aqui hoje, infelizmente, ela vai acompanhar essa nossa conversa, essa nossa entrevista, porque ela está em tratamento de saúde, ela vai fazer muita falta aqui na nossa conversa. Nós duas, aqui, professora Menga e eu, que somos bastante próximas da Marli, temos certeza que aquilo que falaremos, que conversaremos, expressa muito daquilo que professora Marli pensa, escreve, porque a gente compartilha muito disso nas nossas conversas. Eu estou, fui orientada de mestrado, doutorado da professora Marli, de pós-doc da professora Menga, portanto é uma convivência já de 35 anos, e de participação em pesquisas também delas duas. Eu queria dizer que agora, tomar o papel desse livro na minha vida, desde quando eu dava aula na graduação, nem conhecia pessoalmente a professora Menga, a professora Marli, e já utilizava o seu livro, conheci a professora Marli no segundo em DIP, em Recife, acho que é 87, se a minha memória não estiver muito ruim. E este livro acompanha a minha vida, como de tantos outros pesquisadores desse nosso país, e também, e também, o livro vem sendo utilizado em Portugal. Bom, eu queria dar boas-vindas, professora Menga, e eu queria, já, nessa nossa conversa, pedir para você contar como é que nasce a ideia de um livro de pesquisa, como que vocês duas têm essa ideia num determinado momento, já que esse livro, ele nasce no momento da educação nesse país, no momento da pesquisa nesse país. Conte um pouco de vocês, sobre vocês, nesse momento. Boa tarde, professora Menga. Boa tarde, professora Laurizete, minha querida amiga, antes de tudo, com certeza, mas quem já esteve aqui, bem próxima da gente, acabou fazendo um postdoc aqui comigo na PUC do Rio. Acho que a Laurina falou que eu sou professora titular, emérita, da PUC do Rio, onde trabalho há muito tempo, há muito tempo. Aproveito para registrar como eu aprendi, quanta coisa eu aprendi nessa longa vivência, convivência, com os queridos colegas, com os alunos, com os diretores, tudo que significa uma grande instituição de ensino e de pesquisa, que é a PUC do Rio. A de São Paulo também é, com certeza, mas eu tenho essa grande vivência aqui na PUC do Rio. Bem, vamos tentando ver se eu me aproximo um pouco do tempo, vou pedir logo à Lauria que mais ou menos ajude a controlar o tempo meu, porque eu tenho o grande costume de me alongar bastante as minhas observações e é preciso a gente ter cuidado. Você começa com a pergunta de como surgiu esse livro. Então, na verdade, não foi de nós duas, como você disse, eu vou corrigi-la, porque, na verdade, ele veio da ideia do, então, diretor da EP1, Editora Pedagógica Universitária, acho que é. Então, o senhor Knapp, me lembro muito bem, ele acha que é alemão de nascimento mesmo, que tinha ainda um sotaque importante. Ele viria ao Rio para diversas funções e também me ligou pedindo se poderia conversar comigo na PUC. Ligeiramente, acho que falou sobre alguma proposta, mas não chegou aos detalhes. E, de fato, ele veio na data marcada e conversamos sobre, disse ele que tinha uma coleção na rede, trabalhando, e que ou em estudantes que estão se preparando para se tornar professores. Então, essa coleção era dedicada a esse conjunto de pessoas. Ele foi muito claro. Professora, eu sei que a senhora tem experiência, a senhora trabalha com a metodologia de pesquisa, em educação, na graduação e na pós-graduação, mas eu pediria à senhora que dirigisse esse trabalho que eu estou lendo com, a elaboração de um livro, não pode ser muito grande, ele vai entrar numa coleção que tem alguns pré-requisitos, mas um deles é esse, se dirigir para esse tipo de clientela. Eu sei que a senhora tem já uma boa experiência, uma grande experiência com a pós-graduação, mas eu pediria à senhora que esquecesse, ele disse exatamente essa frase, que esquecesse o jargão da pós-graduação e se centrasse no palavreado, nas expressões, na linguagem desse pessoal ao qual essa coleção é dirigida. professores que estão na rede trabalhando, portanto, ele já preocupava com a pesquisa que o professor deve fazer. Não tenho dúvida que esse senhor tinha alguma coisa clara na cabeça em relação a esse nosso trabalho. E aos que estão se formando, ele sabia, como eu vou passar a explicar já já, que havia uma grande necessidade de material bibliográfico a respeito dessa questão, ou seja, pesquisa em educação de abordagem, ele não usou essa expressão, mas nós depois usamos, de abordagem qualitativa, porque já estava aparecendo, já estava começando, mas não havia muitos recursos bibliográficos. Então, é um desafio, que prazer, vamos lá, vamos atentar, acho importante, também percebo que há necessidade, tomara que que eu possa, aí eu perguntei se eu poderia convidar alguém pra me acompanhar nessa obra. E ele disse, sim, pessoa de sua confiança, tudo bem, não estou pensando numa pessoa. Realmente, já me veio na cabeça a Marlene, que tinha sido nossa aluna de mestrado aqui, aqui na CUP, do Rio, e já tinha ido para os Estados Unidos, onde ela fez o doutorado e o pós-doutorado numa excelente universidade, Illinois. E ela estava recém chegando desse pós-doutorado, portanto, estava realmente com as coisas bem fresquinhas para serem divulgadas, discutidas, apresentadas aqui entre nós. Propus a Marlene, que de fato aceitou, e aí vamos começar. Aí sentamos para programar o que seria esse livro. Quer dizer, a ideia veio desse senhor que na, com certeza, engraçado, a gente, às vezes, não para para pensar com certas iniciativas de editores e tal, são muito importantes, não digo que essa tenha sido tão importante, mas teve a sua importância como nós vamos comentar, com certeza. Então, aí começando, programamos, programamos, como seria a divisão nas várias partes que a gente ia fazer. Eu não sei se mostramos o livro agora, ou a Aurí? Podemos. Você poderia mostrar a primeira edição e eu mostro aqui a segunda. A venda, amiga? Isso. Eu acho que você tocou num ponto que é assim, a percepção dos editores, e eu quero partir desse ponto para te pedir, assim, nós estamos falando de um livro que ele tem uma marca, ele marcou do ponto de vista epistemológico, metodológico também, a questão do assunto retratado, a questão da pesquisa. Quer dizer, o editor, obviamente ele não percebeu isso, ele percebeu que havia uma necessidade, né? Então, eu queria, assim, a partir daí, que você contextualizasse um pouco o que ocorria naquele momento em termos de educação e principalmente em termos de pesquisa aqui no país, no final dos anos 80. realmente estávamos vivendo já, eu tinha recém-chegado já de duas estadas nos Estados Unidos, uma primeira na Florida State University do lado de cá, onde realmente eu fui introduzida a, na verdade, eu estava estudando nessa época mais a baliação, então, a minha introdução para a abordagem palitativa em educação veio, eu tenho que, eu tenho que reconhecer isso, tenho que até elaborar um pouco o que isso significa, veio pela via da avaliação, que era um assunto que me interessava nessa primeira viagem aos Estados Unidos, era uma busca para estudar avaliação pela Ford Foundation e eu tive a sorte de ter um excelente, eu já tinha meu doutorado a essa avaliação qualitativa por um excelente professor, Garrett Foster, que foi o meu parceiro, eu já tinha o doutorado, então não era exatamente um orientador, me tratou realmente assim, mas ele dominava muitíssimo bem a avaliação, ele soube, embora ele trabalhasse, claro, com quantitativa e qualitativa, mas ele soube responder àquela necessidade que eu acho que passei para ele, eu tenho a minha formação em filosofia, na aula, pela USP, então eu tive bastante distanciamento, digamos, pela filosofia, pelos interesses, de um tratamento muito quantitativo via estatísticas que realmente dominava na época a educação, preciso agora falar um pouquinho de, só repetindo um pouquinho para quem está ouvindo de maneira geral, a educação nunca teve, como ainda não tem exatamente o seu campo próprio, exclusivo, delimitado, direitinho, não temos, a educação se beneficia das ciências várias que tratam da educação como a sociologia, a antropologia, a história, mas também a biologia educacional, como se dizia no tempo da formação no curso normal, se não me engano, a disciplina se chamava biologia educacional, a economia da educação que dominou por muito tempo, ainda tem uma entrada muito forte no nosso pensamento e na nossa atividade, educação, muito, a economia, por quê? Mas a história também, então havia uma disciplina de história da educação como até hoje tem nos cursos de pedagogia, sociologia nem se fala, só que a gente gosta, é claro, de falar sociologia da educação, economia da educação, antropologia da educação, fazendo esse jogo de lá para cá, quer dizer, a sociologia ou a antropologia ou a história, trabalhando com os seus instrumentos, os seus apetrechos teóricos, que são muito mais sólidos do que os nossos em educação, na verdade, mas a serviço da construção do nosso objeto de pesquisa, não tenho dúvida, então, isso não precisa insistir muito, eu vou gastar muito nosso tempo, isso a gente faz bastante nos nossos cursos, então, mas naquele tempo o dominante tinha sido a psicologia, olha só, a biologia, depois veio a psicologia, que até hoje é importante, psicologia da educação, não falei ainda, imagina, o maior respeito aos psicólogos, olha o Piaget, que na verdade era de formação de biologia, Piaget era um biólogo na formação, então, a gente até acha interessante que um dos principais teóricos da educação era formado em biologia, tudo bem, porque a filosofia está sempre embaixo e atrás de tudo, ajudando tudo, foi bem, mas nessa época dominava sim esse tipo de pensamento que era um pensamento muito mais voltado por estatísticas, por trabalho com números e com muitos números, que é para poder dar sentido, dar sustento, melhor dizendo, porque o sentido quem dá, eu já vou falando e já com certeza voltarei a falar várias vezes nessa nossa interrupção, Lauren, com certeza, o sentido quem dá é o pesquisador, eu me lembro muito bem de como eu fiz uma pesquisa qualitativa naquele tempo através de aqueles computadores que levavam dias, dias para trabalhar na UC, da USP, eu morava em São Paulo e trabalhava em São Paulo no Centro Regional de Pesquisas Educacionais, desenvolvi uma pesquisa grande e eu tive o prazer, a honra de ter a Elza Berkow, famosa na época, grande estatística e tal, e estavam fazendo análise fatorial para mim, que era aquela coisa mais valiosa, cobiçada, a gente tinha que preparar as variáveis todas, 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 para poderem entrar nessa análise fatorial, mas eu me lembro tão bem que ela disse muito bem, menga, eu vou fazer, fez, 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 me ajudou, até chegou no fim, ela tinha, muito bem, agora, é o pesquisador que vai dar o sentido nisso aqui, eu não vou me meter nessa seara, essa seara é sua, é o pesquisador que tem nas mãos toda a proposta de pesquisa, todo o tema geral e depois o tema específico que vira o seu objeto de pesquisa, não tem que ser necessariamente um problema que você vai resolver, você não vai resolver, o pesquisador não vai resolver, só vai estudar, muito bem, mas Elza Bergkot tinha muito claro isso, bom, vamos passar para continuando porque eu talvez volte a falar mais tarde mais explicitamente sobre isso, então todo mundo, os cursos eram, eu mesma, como professora, como professora de metodologia de pesquisa, procurava trazer para os meus queridos estudantes então de mestrado, um pouco de graduação, mas mais de mestrado, lá na PUC do Rio, eu comecei, eu comecei a minha vidinha universitária lá na PUC de São Paulo, quero dizer, PUC de São Paulo, eu fui para o Rio só em 75 e realmente o dominante era, vou te dizer uma frase que era muito comum na época, que era mesmo uma espécie de lema, algo assim, o design experimental é o design mais elegante da pesquisa, veja se você consegue chegar, você como projetando, fazendo projeto de pesquisa e desenvolvendo, você chega no design experimental, esse que é o bonito, e eu gostava inclusive de discutir com os meus estudantes o que era aquilo, como até hoje faço, eu faço questão de dar para os meus queridos estudantes sobre tudo, de graduação, porque é aí que começa um pouquinho a ter a ideia das coisas, então eu faço questão de que eu nunca tive grande domínio e agora cada vez menos, porque o computador não para, não para de desenvolver e desenvolver o que se fazia em oito dias, hoje você faz em oito minutos no computador, não tem dúvida, então você pode fazer muito mais e tem feito muito mais, mas é preciso que os estudantes sobre tudo entendam a natureza e por isso que eu falo numa mudança epistemológica, realmente que esse livro conseguiu introduzir, sem dúvida nenhuma, que era então, não era aquela postura sempre, sempre baseada e fixada no controle numérico, com todos os recursos e tudo, mas não passava disso, e a gente precisava, a gente sentia que precisava de educação evoluir, que é o que me aconteceu na minha estada lá na Florida State, com certeza, o doutor Gareth Foster, e depois continuou, então quando cheguei, aí sim, então, veja o domínio, era um curso de estatística dificilmente dados de maneira a chegar, que pena, a chegar realmente ao que é necessário para o domínio dos estudantes que estão começando, é uma, Lauri, não sei se você quer fazer uma observação sobre isso, ou não. Enquanto você está falando, eu fico aqui pensando como é que foi essa transição dessas duas pesquisadoras, porque Marli também passou por isso, essa transição, e uma hipótese me sugere uma coisa, assim, vocês duas têm tradição de ser professora da rede de ensino básico, você conheça sua história, se você não, a sua mãe, pelo menos, você tinha essa história em casa, né? E professora Marli foi professora do Experimental da Lapa, professora de português, e se tornou orientadora pedagógica, e eu fiquei, me surgiu aqui nesse momento da nossa conversa, se isso não, assim, não foi naquele momento o indicador que ajudou vocês a fazerem um pouco essa transição, essa percepção, né? Não sei, somando aos contatos no exterior, onde já havia, né? Já havia esse caminho da pesquisa qualitativa, se isso não ajudou. Não sei, Lauri, não sei se eu me atrevo a dizer, aí eu acho que no caso da Marli, talvez tenha sido mais marcante esse trajeto, porque Marli trabalhou nas classes experimentais da Lapa, eu me lembro. Eu trabalhei na DAP. Sim. Você lembra? Sim. Eu fiz uma pesquisa, naquele tempo em que era preciso, sei quantitativa e tal e tal, me lembro também. Então, eu entrei mais via pesquisa, porque é verdade que eu também trabalhei no vocacional, um pouco antes, né? Preparando o pessoal para o ginásio vocacional, uma pena que estou falando para o Brasil, porque o Indipe é Brasil e o vocacional é São Paulo. Infelizmente, acabamos de perder, acabamos não, já faz um tempo, o nosso querido Newton Balzan, sobre a qual eu estou escrevendo um trabalho com muito, muito prazer e muita honra, mas ele deu anos, como muita gente boa deu, mas muita gente para aquela obra maravilhosa, como ele diz no livro dele, que é lindo, tão boa, tão boa que foi extinta. Então, faz isso, ponto final. boa demais foi extinta. Para a gente pensar um pouquinho, queridos do Indipe, queridos que estão nos ouvindo, como a gente tem experiências excelentes de educação no Brasil e que, e aí, vou logo puxar a brasa para a minha sardinha, eu acho que a gente tem que botar a pesquisa a serviço dessas coisas. Isso é uma coisa que sempre me mordeu. se a pesquisa não está respondendo, ela está distante, por quê? O que acontece? Então, eu tenho a impressão que foi um pouco por aí também que eu fui cativada por um outro tipo de abordagem, de chegar perto do objeto da pesquisa, do objeto da educação, com mais propriedade. Se a gente pudesse falar, eu falaria o ré da tarde sobre isso, mas não podemos. Então, mas falo bastante com meus estudantes, com certeza. O objeto da educação, ele não é o jeito àquelas medidas que precisam separar as variáveis, e o próprio termo variável já indica a predominância da variação, portanto, da medida dessa variação, que em educação nós não dispomos desse tipo de variáveis para trabalhar. A gente tem que trabalhar muito com tudo. Então, aí é que a posição do pesquisador que tem que olhar em tudo, e é isso um bocado do que a gente tentou introduzir nesse pequeno livro. Eu vinha já de Italará, da Florida State University, com essa, já com essa, eu sei que é que é no viés da avaliação, sou grata a isso, sou grata. Foi o pessoal da avaliação na época, tinha, por exemplo, o Scriven. O Scriven já estava pintando, e o Scriven é o que, eu não digo o que ele inventou, mas ele batizou o par importantíssimo da avaliação, que se chama avaliação formativa e somativa. É óbvio. Eu conheci todo você, ele trabalhava na faculdade. É. Você vê, todo professor sabe, acompanhando a formação do aluno, ele sabe como é que o aluno cresce, mesmo que ele não chegue no somativo, naquilo, que está escrito para ele chegar, mas ele chega daqui a dias. Então, você não pode ficar só com a medida que mede o que tem ou que não tem naquele momento, como se fosse um magnético, eu falo aqui o que a gente faz, a fotografia imediata, instantânea, instantânea. A pesquisa quantitativa é diferente do instantâneo, isso é muito típico do estudo de caso. Ela é um estudo de caso. O caso se desenrola. Então, você tem que, é uma gente com todo o livro, ele vai se desenrolando e ao passo que o instantâneo você tira, é daquele jeito, imóvel, só. Não, é de um momento. E a pesquisa qualitativa se interessa muito pelo processo também. Como é que você acompanha o processo com números? Então, precisava entrar essas coisas que a gente tentou introduzir, daí eu vou falar mais depois, Laura. Não, tá tranquilo. Agora, vamos voltar para esse momento que vocês sentaram para pensar. Não havia outra obra aqui, nacional, de abordagem qualitativa, não é? Que eu saiba sempre houve, Laura, temos que fazer isso, isso é óbvio, mas é bom a gente falar, sobretudo porque a gente está falando para muita gente, com certeza. As ciências mais consolidadas, diferentemente da educação, que fica ainda discutindo qual é o seu objeto preciso, o seu corpo de teorias preciso, não temos? então o que eu estou tentando dizer é que essas ciências mais consolidadas, tipo, como a história, a sociologia, a antropologia, que também já era toda a ciência e tal, e tal, a antropologia há muito tempo que trabalhava então com abordagem qualitativa e com metodologias, com técnicas, né? Com operações bem do lado de calibre qualitativo, não tem melhor dúvida, o antropólogo e o etnólogo primam por isso, tinham experiências e dobras e tudo, mas nós na educação não havíamos sido beneficiadas, aproximadas, atraídas e alimentadas, nutridas por esses recursos que elas têm há muito tempo, imagina a filosofia e tudo, então, realmente, eu tenho que te dizer que ao nosso ver, certamente, se eu disser não tinha nada, estou errada, porque é claro que na antropologia tinha, na história tinha, na psicologia tinha, mas na educação não, então, e por isso, eu acho que o editor, o diretor lá da EPU tinha bem a noção que estava faltando em educação e que tinha uma clientela importante em educação, professores já efetivos, trabalhando, desempenhando o seu trabalho e estudantes em formação que iriam realmente precisar de um livro como esse e, de fato, tenho que reconhecer que sim, que ele veio um pouco responder essas coisas, não é, Laura, aí? Sim, eu peço a você até que comente um pouco a partir da sua experiência como ele é usado pelos formadores. Então, eu estou trabalhando, inclusive, com disciplina de pesquisa hoje, mas assim, eu estou orientando e cada vez mais aprendendo a orientar, porque é inesgotável, especialmente nesse momento com as novas tecnologias, a gente fica numa aprendizagem constante, né? Mas, o que eu tenho visto nas muitas bancas, nas muitas leituras que a gente faz das dissertações e teses, é que o livro continua sendo citado, ele continua, já há uma produção hoje, eu acho que nos últimos 10 anos, cresceu muito a produção de livros de pesquisa e o livro de vocês continua sendo citado, é por isso que a gente está usando aqui, vamos dizer, ele foi o marco, né? Ele marcou o momento, acho que é esse momento que você está contando, esse momento da pesquisa, o momento da trajetória de vocês, e eu queria trazer aqui também o momento do Indipe, né? O Indipe, eu me lembro muito bem, e é até hoje, é o encontro que mais congrega professores, não só pesquisadores, e o que foi acontecendo, né? Os professores começaram a detrar nesse campo de pesquisa também, né? Hoje, com certeza, com certeza. Os nossos mestrados, né? O nosso mestrado, tanto na psicologia, como principalmente no mestrado profissional, no nosso caso, os coordenadores, os gestores, eles estão indo fazer o mestrado, e agora, retomando o Indipe lá atrás, né? Ele era o espaço, ele foi, ele se constitui ainda hoje, nesse espaço de troca de pesquisadores, professores, então, eu acho que isso também tem muito a ver com a presença do livro nos trabalhos. Eu não sei, eu acho, eu sou um pouco maior, não sou tão, como é que eu digo, assim, tão alviçareia como você está sendo, mas eu diria que sim, ele fez a sua parte, é verdade que foi, portanto, foi levado, ele respondeu a um pedido, a uma motivação, não sei se nós chegaríamos sozinhas, não sei, isso é importante talvez a gente considerar também, né? como de repente uma provocação concreta, assim, 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 nos colocou e colocou de um jeito, aí você vai falar um pouco mais, eu acho, sobre isso, de permanência, de ficar, embora estejam aparecendo muitas obras, muitas obras, inclusive, sobre pesquisa qualitativa, vão para desta direção, para outra, para outra, uma variedade, então, mas o nosso livrinho, ele, eu acho, continua na semente, quer dizer, ali, na parte fundadora, realmente, dentro de uma epistemologia mais ampla, acho que é um jeito de conhecer que é mais próprio, eu não lembro que a gente começa falando de positivismo, tentando fazer de uma maneira que fosse bastante própria para a introdução do tema, sem aprofundar, sem poder sequer aprofundar, nem nada, mas, e aí, mostrando que as coisas eram um pouco diferentes, e foi, e foi, e foi, realmente, aí, falando em DIP, deixa eu fazer uma rápida junção, que eu faço questão de fazer, uma pesquisa que eu fiz, tentando ver como a pesquisa do professor, porque aí, a evolução é grande até chegar nesse ponto, mas a gente vai saltar, vai e volta como podendo nesta fala, que é pequeno, curta, mas a pesquisa do professor começa a aparecer com a sua, uma identidade própria, um lugar próprio, uma função própria, e sobretudo, do meu lado, uma expectativa própria, Marli também, com certeza, isso, tenho certeza que Marli também pensa assim e tenta fazer esse tipo de coisa, então, essa, eu tentei ver numa pesquisa, vou falar rapidíssimo, porque tal livro está publicado, que se chama O Que Conta Como Pesquisa, então, para eu ver como é aqui, o que conta está aí, o que conta como pesquisa, eu gosto do design dessa pesquisa, porque a gente pegou representantes da pesquisa em educação, em pleno desenvolvimento, em suas várias áreas, que a educação é composta de áreas diferentes, você tem só para brincar um pouquinho, desde a educação infantil, até a educação de adultos, ou a educação de prisioneiros, ou, você tem uma variedade de subdivisões e subdivisões que às vezes ficam mais importantes do que a parte central, como na medicina também, não posso fugir, segura a Laura, senão eu fujo, então, essa variedade de coisas, queria um desdobramento daquilo que foi identificado. Super desdobramento, que às vezes uma área ela se multiplica, é uma coisa que acontece na educação, mas, a gente tinha, a gente tinha, então, uma pesquisa que é o que a gente procura sempre, de jeito nenhum, uma pesquisa exclusiva do professor, própria do professor, que é, não, é perigoso, eu acho perigoso dizer que é a pesquisa do grupo, porque eu acho que o professor tem, tem, como é que eu digo, tem capital, tem, tem preparo básico, é para ter, pelo menos, para investir em qualquer tipo de pesquisa que ele quiser, e eu tenho visto professores caminharem para a diversa, por que não? Está todo mundo na educação, é professor? Está na educação, é o motivo de uma boa discussão aí, que não vai ser hoje, é na educação, só que eu puxo para a educação infantil, o outro puxa para a educação de adulto, o outro puxa para a educação, o professor de inglês, ou o professor de, agora o que que vem? Mandarim, quero ver quem é que vai escutar, agora discutir, o professor de mandarim, que vai ser uma das línguas dominantes, ah, desafio, sem dúvida nenhuma, então, mas como é, como é que a gente faz com isso aí? A gente não tem a... Vamos lá, não podemos fugir da coisa geral que se chama pesquisa em educação, se a gente quer ter crédito, a gente precisa estar, enfrentar com coragem, com os recursos que a gente tiver, do melhor jeito possível a pesquisa sobre o que a gente quiser, e o professor com a mão, como é que é, a faca e o queijo na mão para fazer sobre o que eu acho o filão dos mais importantes, que são os jovens e as crianças, né? Então, o que é? Então, a gente conta com pesquisa, procurar, mas só para fechar essa coisa, senão vai ficar bem aberta, né? Eu pedi para 12 queridos pesquisadores, já bem experimentados, qualificados, e muito queridos, que realmente receberam abertamente esse desafio e avaliaram algumas pesquisas feitas em educação, algumas vindas do Indipe, por quê? Porque o Indipe recebe pesquisa de professores, ela é aberta, ao passo que a Amped, por exemplo, já é mais fechada para a pós-graduação, não há dúvida. Nesse sentido, o Indipe é bem mais amplo, então, eu me nutri dessa fonte do Indipe para escolher, daí mandamos para esses 12 que discutiram, agora quem quiser saber o que deu, adorarei que veja um pouquinho no livrinho aí. Muita gente tem por aí o livro O que conta com pesquisa, porque continua desafiado. O que é que conta com pesquisa? A gente continua, Laura, eu passo uma pequena observação, porque não posso deixar de fazer, tenho obrigação ética até de fazer um pouquinho, né? Para meus queridos colegas, porque eu acho que nós, me ponho no meio, sem dúvida nenhuma, somos formados. Discutir isso, tive o prazer de discutir com o dentro de Sousa Santos, um pouco isso, foi ótimo, excelente. Nós somos frutos da universidade, como você também é, fruto da universidade, e a universidade tem essa forma, essa forma, essa forma, então, de nos formar, então, a gente continua, é muito difícil a gente escapar inteiramente de certos ditames, de certas prescrições, isso é o que aconteceu nessa minha pesquisa, o que conta com pesquisa. Então, o Endip entra, eu queria dizer, peguei carona no Endip, foi uma das nossas fontes. Sim. Eu queria até, eu me lembrei, enquanto você falava, no Endip de 2008, eu me lembro que eu fiz um mapeamento dos trabalhos apresentados no Endip, que tratavam da colaboração do professor e pesquisa, pesquisa colaborativa e que mostrava muito já o professor pesquisando. Mas o que eu queria dizer, agora que você lembrou dos colegas, que você chamou de juízes, né? Então, eles não diaram, juízes, é como o Supremacorte. É, o Supremacorte. Isso, ele foi, ele foi, assim, trazendo mais fundamento ainda para a questão da pesquisa, qualitativa e da pesquisa do professor, que você punha isso em discussão. E daí, eu me lembrei também nesse momento, então, veja o diálogo dos grandes pesquisadores, que eu estou colocando esse grupo de juízes aí, que você, que são colegas nossos e que nos inspiram, né? Que no meu caso, né? Tem inspirado muito na minha trajetória, né? E nessa época, também, professora Marli lança o livro, além do Etnografia na Educação, mais tarde, o papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. onde eu tenho um capítulo? É, você tem um capítulo, também, Beyerrou, professora Marli Soares. Beyerrou, é um capítulo, esse que eu traduzi, Marli, tem um capítulo, por super importante, mas agora, vamos retomar, Ô, Minga, a gente sabe, voltando no livro, né? Que é objeto da nossa conversa aqui, nesse nosso, nesse livro que eu estou dizendo que ele, ele se constitui num legado pra nós, né? De 86, né? Isso, de 86, né? Então, um livro de 86, que tem circulado em diversas áreas, nós sabemos que a enfermagem, a medicina, a educação matemática utilizou e utiliza demais, enfim, outras áreas, né? E também... Serviço social. Serviço social. E a gente sabe que a editora, nesse momento, está pensando numa terceira edição, acabou de publicar mil exemplares impressos, né? Que eu acho que é um indicador de que os professores, pesquisadores, pesquisadores em formação, pesquisadores experientes, né? Estão sendo atendidos por esse livro, né? Eu queria, eu queria, então, conversar um pouco, pensando na pesquisa, que você tocasse um pouco nos pontos de pesquisa que a gente precisa, depois de todo esse tempo, que a gente precisa prestar mais atenção. em 2013, um grupo CHEM, um grupo de edição nacional, um grupo editorial nacional, é o GEN, G-E-N, né? Reuniu várias editoras menores, pequenas, entre as quais a IPU, onde foi a primeira edição do nosso livro, em 86. em 2013, por causa da mudança da ortografia, eles nos consultaram, eles sabiam que tinha que mudar todo o livro por causa da ortografia, que era obrigado, lembra-se, era obrigatório essa mudança em 2013, pela lei, né? E se a gente não queria, então, mudar, fazer uma nova edição mesmo, aí consultou a mim, a Marli, nós discutimos, discutimos, a Marli não se interessou muito, mesmo porque, tanto ela como eu, mas até ela, tem publicado livros, eu acho que o livro de etnografia que a Marli fez, foi uma imensa contribuição para o nosso, o que a gente precisava de etnografia, a gente tem a Tânia Dauster na PUC também, com certeza, que em boa hora foi admitida, mas a Marli aprofundou mais, estendeu mais, e tem feito, olha, esse livro, reúne vários autores da Marli, o papel da pesquisa, na formação e no trabalho, e outros, com certeza, mas, a editora agora, passando dos 30 anos, já completou 34, vai completar 35, no ano que vem, então, elas mandaram representantes da editora nos consultar, e fizemos até uma conversa, e fizemos até uma conversa, a Marli, a moça representante da editora, e eu, conversamos bastante, estava sugerindo, disse a gente, o que ela supunha, é uma moça muitíssimo simpática, sem dúvida nenhuma, foi muito delicada, atenciosa, dizendo, a gente, nós, da editora, gostaríamos de, assim, alguma, ela não foi muito explícita, mas tivemos ocasião de ter conversas mais explícitas, com certeza, mas o que se já tinha na cabeça da editora, no caso, ela representava a editora, era aumentar um pouco, ampliar um pouquinho, o que a gente tinha, realmente, conseguido, cobrir, no livro, e também, eles pensavam, numa certa, atualização, dos termos, 30 anos, nossa, a língua é uma coisa tão viva, realmente, mas, se você vai mudar a cada passo, nós somos tão vivos em relação à linguagem, com certeza, e, também, exemplos, nós trouxemos para o livro, vocês conhecem o livro, nós não só discutimos a própria abordagem epistemológica, recursos metodológicos, a gente fez um pouco do que a gente dispunha na época, tratamos de estudo de caso, tratamos de pesquisa etnográfica, um pouco dos instrumentos mais usados da época, a própria entrevista, a observação, o estudo de caso, que é o tipo, e trouxemos exemplos de pesquisas nossas, e de nossos orientados, orientados na época já, então, escolhemos trechos e tal, e tal, e conversamos, discutimos análise, fizemos o que pudemos, Mali e eu, deixa eu ressaltar um pouquinho, que a Mali estava chegando, olha só, não posso deixar de dizer, me segura o tempo aí, mas isso eu tenho que dizer, Mali tinha feito um pós-doutorado, fez o doutorado, depois ela fez o pós-doutorado, em educação, naturalmente, mas sobre tudo, sobre essas abordagens técnicas, perspectivas, qualitativas, a gente sabe, pelo menos eu sabia, na época eu estava muito convencida, até hoje não deixo de estar, que a pesquisa em educação, qual é o país onde ela se desenvolveu mais, do ponto de vista material, vou dizer, de alcance, de trabalho, de publicações, de financiamentos, de cursos, de gente, não tem, é americano não, não tem dúvida, eles, há muito tempo, bom, em todos os ramos, não tenho dúvida, mas na educação, também não ia deixar de ser, então na época, então era, se vocês, não sei se eu posso falar muito mais, veja, eu me lembro que em Portugal, a pós-graduação começou, muito depois da nossa, mas muito depois da nossa, nós começamos muito antes, muito antes, me lembro que nós já tínhamos, não sei quantos programas instalados, e eles tinham um, dois, três, não sei o que, hoje, já florei, mas é assim, a coisa caminha conforme, os recursos, o estímulo, a cultura, enfim, então Mali estava chegando de um curso, onde ela bebeu, das melhores fontes, inclusive, talvez pessoas, porque a Mali fez, no Brasil não tem, ela sabia muito bem, eu também sabia, que essas coisas, imagina, a Mali, ouvindo quase que dos autores, eu ouvi em Berkley também, dos autores, vão trazer para o Brasil, e foi isso que a Mali conseguiu fazer, a Mali conseguiu uma mágica, Mali foi fada madrinha, não tenho dúvida, porque ela conseguiu trazer, numa linguagem, bem simples, mas muito correta, muito, isso eu vou até aproveitar para dizer, né, um pouco imodestamente, mas o rigor, foi sempre uma coisa, que a gente fez questão, de trazer, como muito importante, através do livro inteiro, seja quando você escolhe o tema, quando você é escolhido, eu vou dizer, pelo problema, que vai te agarrar, e fazer você pensar, mas não resolver, aproveita para dizer, que não vai resolver, mas, você vai, sempre é com rigor, é do seu tamanho, você consegue, bom, então, Mali trazia, a palavra, a contribuição, de muitos professores, com os quais ela conviveu, com os quais ela estudou, então, ela faz a introdução, de, sei lá, provavelmente, uma dúzia de autores, que depois, se tornaram, muito conhecidos, aqui entre nós, com obras, inclusive, várias deles, traduzidas, inteirinhas, mas, quem introduziu, a ideia, desses autores, o nome, desses autores, a produção, desses autores, o lugar, desses autores, a importância, desses autores, a contribuição, desses autores, Mali, Mali André, eu, eu, até, eu fico, assim, bastante, como é que eu digo, um pouco decepcionada, de ver, as pessoas, citam diretamente, os autores lá, como se fosse, pela primeira vez, aham, eles já tiveram, uma primeira vez, um primeiro contato, fundamental, decisivo, pelas mãos da Mali, pela cabeça da Mali, que está dizendo, não, isso é para isso, e esse é para aquilo, e assim foi, não vou dizer, que nós cobrimos tudo, que nós não, vê lá, não é isso, mas que a gente fez isso, e nesse campo, a Mali, chegando, recém-chegada do seu pós-doutorado, e pós-doutorado, né, e trouxe, com certeza, foi fundamental, desculpe, eu saltei, vamos voltar para onde você queria, não, mas, é, você toca, quando você toca na questão do rigor, você começa a mencionar a questão da problematização, eu estou entendendo que você está colocando esses pontos como uma das preocupações, ou da atenção que a gente tem que ter hoje com esse número grande de pesquisa, com esse número grande de programas de pós-graduação, é pensar nesses aspectos para a formação do jovem pesquisador, que você dissesse uma palavra, assim, quais nossas preocupações hoje, com o novo pesquisador que está aí, se formando, o que você diria? Mas antes disso, a gente não fechou a história da terceira edição, ficou no ar, por que não a terceira edição? Por que não, você não falou. Como a gente teve a Mali também, na primeira conversa, com a representante da editora, já ficou claro, que Mali não achava que fosse nem necessário, muito oportuno, nem nada, porque ela já tinha feito várias coisas, eu também tinha feito as minhas, e tal, então, e aí, eles ainda insistiram comigo, insistiram comigo, e até uma das consultoras fez um trabalho muito, muito atencioso, dizendo, ô, Menga, faça assim, isso é bom, muda a terminologia, muda, muda, traz exemplos, tudo bem, tudo isso é necessário, só que, não tenho a menor dúvida, seria um novo livro, um novo livro, porque eu tenho que imaginar, mudar as expressões, expressões que eram próprias do ano de 83, e tal, problemas, recursos, inclusive recursos metodológicos, que não existia agora, então, tem tudo e por tudo, eu até discuti bem com eles, agradeci muito o interesse de vocês, mas Maria de novo confirmou que ela não se engajaria num trabalho desse, já tinha ficado claro, eu também não, para começar que foi uma coisa feita, as duas juntas e tal, vou eu fazer, farei outros talvez, Maria fará outros também, aí, já fez, inclusive, como eu também já fiz alguns, então, é isso, não é aquele, fica, aquele é um livro, eu não gosto de dizer que é datado, porque, se eu digo, é datado, é a impressão que só serviu para aquela época, não, ele surgiu naquela época, bem, bem expressivo daquela época, mas as coisas daquela época, muitas delas, persistem até hoje, e outras, muitas apareceram, mas muitas, tanto em termos de, outros problemas, tudo, como outros recursos também, não tem o recurso, sejam metodológicos só, mas recursos teóricos também, discussão, é até chegar, no que hoje é a pesquisa, agora já estou entrando, naquilo que você está, gostaria que eu tratasse um pouco, como é que eu vejo, vamos lá, eu vou destacar, alguns, dos pontos, que eu acho, que estão, carecendo, de, atenção, e uma atenção, que se desenvolva, em obras, mas que também, esteja na falta, de professores, formadores, dos muitos, programas de pós-graduação, que a gente tem, quando eu comparo com Portugal, de novo, é verdade que Portugal é um pequeninho, nosso querido Portugal é um pequenininho, mas, eles se desenvolveram muito, muito, para quem não tinha, o tanto de, como nós sempre tivemos, há muito tempo, muito mais do que eles, eles, crescem, crescem, crescem muito, e nós, eu acho que falta, alguma coisa, para a gente, acompanhar, para a gente, ir nivelando, e deixando, tratando, cuidando, que a pesquisa qualitativa, é tão importante, não se deixe perder, às vezes, certos, certos, mal entendidos, que é mais fácil, é mais acessível, é mais, peraí, eu acho que tem coisas, se você me permite, eu gostaria, nessa ocasião, de destacar, a partir, tanto dessa experiência, da gente, que é feito esse livro, há trinta e tantos anos atrás, de frequentar, em DIP, a PED, de exame, de trabalhar, com graduação, mestrado, doutorado, de trabalhar, com todos os projetos, que vem, para a gente avaliar, de FAPERG, FAPESP, CNPQ, CAPES, e vai por aí, trabalhar, com artigos, que a gente avalia, para pesquisas, projetos, de tudo quanto, da natureza, para obterem financiamento, projetos de pós-doutorado, fora, tudo isso, é uma quantidade, de informações, que passa pela gente, e que a gente, é obrigada, eu acho, a gente tem que, se sentir processada, digamos, por essa quantidade, de informações, e um pouco, dividir, com quem, queira escutar, então, eu tenho procurado, fazer isso, quando me convidam, para alguma aula, para uma palestra, alguma banca, banca, eu acho que é uma situação, muito boa, da gente discutir, o pessoal trabalhou, pelo menos, dois anos, no Estado, pelo menos, quatro anos, em geral, no doutorado, e, aquelas cinco pessoas, quatro, porque, tem uma que acompanhou, o tempo todo, até hoje, é obrigado a, botar o nome do, do orientador, junto, que de fato, se há uma coisa, que é feita a dois, pelo menos, é mestrado e doutorado, sem dúvida, não é para ter, quando sai, sem essa junção, está errado, acho que o junto, é para cada um, na sua, então, o que é cada um, na sua, eu até gostaria de abrir, para todo mundo, que está, porventura, ouvindo, essas coisas, eu estou bem preocupada, o que a gente pode fazer, ainda, em relação, a esses pontos, que a gente, a partir dessa experiência, que eu acabei de declinar, bonitinha, estou correndo um pouco, com medo do tempo, mas, eu queria muito ver, de gente, que está nos ouvindo, que nos conhece, e que até, já leu os nossos livrinhos, o livrinho pequeno, e outros, acompanha a pesquisa, participou com a gente, os meus queridos orientados, como eu insisto com eles, para chegarem mais perto, para a gente, alguns chegam, nem todos, aproveito, aproveitar, para puxar as orelhas, de os que não se aproximam tanto, porque a gente precisa trazer, o que a gente fez, juntos, e separados, o que está dando aí, cada um está sofrendo, adoraria ouvir você, não vai ser aqui, porque aqui é para eu falar, mas qualquer dia, Laura, vamos sair, para alguma coisa aí, em conjunto, com certeza, a partir desta reunião, que eu acho, então, vou ressaltar, um dos pontos, que eu acho, das questões, pouco tratadas, e malidas, nem acho, a dificuldade, que o principiante, e às vezes, não é só o principiante, até em doutorado, às vezes, a gente vê essa dificuldade, de estabelecer, qual é o problema, que você vai trabalhar, na sua pesquisa, você vai fazer uma pesquisa, ao redor do seu mestrado, vai se desenvolver, a partir dessa pesquisa, e o seu doutorado, o seu pós-doc, também, e outras pesquisas na vida, a partir, se não tiver problema, não precisa se mexer, deixa, tá bom, precisa mexer, agora a gente se mexe, lembra de uma aula do palestrante, ele dizia, em uma das mais memoráveis, aulas do Florestan, Fernanda, minha formação em filosofia, lá na Lúcia, condições, se não tivesse havido, problemas sérios, na sociedade, no século XIX, XVIII, XIX, não apareceria, a sociologia, não teria sido desenvolvida, não era necessária, a sociologia foi necessária, ele desenvolveu, uma grande ciência, que já era, e o tamanho do Florestan, meu Deus, fazia uns 100 anos agora, se fosse, se não tivesse problemas, desafiando, não teria, a inteligência sido posta, a serviço, de enfrentar esses problemas, não resolver, atenção, eu faço questão de deixar claro, porque é uma confusão, às vezes, não, você não tem que resolver, olha lá, tem tanta gente, muito mais, dotada de recursos, e de poder, e tudo, e que não cuida, de fazer as, o azul, alguns cuidam, vamos ver se a gente consegue, colocar gente que cuide, da educação, por aí, por favor, porque, nós cuidamos, de estudar a educação, de esclarecer, é isso que o pesquisador, tem que fazer, ele tem que analisar, colher, colher fatos, dados, o que seja, essa história, de qual e quant, com cuidado, minha gente, eu não gosto, eu acho que a Marlene, também não gosta, dessa expressão, tem impressão, vou até confirmar com a Marlene, mas eu acho que, não é uma expressão, muito simpática, inclusive, encombre, até às vezes, um entendimento, muito, muito pobrezinho, sobre, o que é isso, o que é uma abordagem, quantitativa, até o livrinho, lá de 86, deixa ver isso, você precisa, analisar, os componentes, do objeto, que você está estudando, de tal forma, que você possa medir, que você possa mesurar, que você possa comparar, então, quantitativamente, mas aí, com suas análises, por favor, assim, não adianta, os números sozinhos, não falam, o que é isso? Então, e aí, dizer que eu me ama, é qualiquante, porque eu tenho, meia dúzia, de, de, estados, e vou interpretar, todo mundo interpreta, interpretação, é de todos os dados, sejam quantitativos, qualitativos, como for, mas tem que ser analisado, por quem? Pelo pesquisador, pesquisador é o primeiro, mais importante, instrumento da pesquisa, e aí, se você me deixar, eu vou citar, alguém, alguém, posso fazer uma rápida citação? Você acha que o tempo está curto? Não, mais um pouquinho, vai, mais cinco minutinhos. Cinco minutinhos, então, deixa eu tratar, eu quero só trazer o nome do White Mills, que eu acho que é um grande, do White Mills, que, sobretudo, na imaginação sociológica, que está traduzida, é uma obra de 50, americana, foi traduzida em 65, eu tenho a primeira tradução, está comigo, mas ele tem um segundo capítulo, ele fala do artesanato intelectual, isso encaixa também, não é só para o pesquisador, mas é sobretudo, porque ele mostra a importância, do artesão que é o pesquisador, ele junta, ele decide o que é o problema, tem um texto muito bom do Sabiani, que eu vou passar por cima, sobre o que é problema, num livro de filosofia do Sabiani, muito bom, também é antigo, mas que mostra o que é um problema de pesquisa, é um problema que é preciso ser estudado, cuidado, não precisa ser resolvido, ele precisa ser estudado, mas está na sua altura, você é um estudante de mestrado, cuidado, não tem uma ambição que desborda completamente do seu tempo, da sua capacidade e tal, você está no doutorado, pensa um pouco mais, que são quatro anos, às vezes até mais, em que você fica debruçado, e tem o auxílio do seu orientador, durante esses longos quatro anos, e de outros professores, a universidade oferece tudo isso, então, os recursos que a universidade oferece para a formação do pesquisador, são enormes, e às vezes pouco aproveitados, e a gente critica a universidade, eu sou uma delas, mas eu sou cria da universidade, portanto, cuidado, cuidado comigo, não brinque, porque eu brinco também, pela, mas pela universidade que a gente precisa, aquela que a gente reconhece, gente muito boa, que viveu e trabalhou, então é isso, então, o problema, o tema que é maior, depois você vai fechando, fechando, para ver o que é que cabe, que eu posso carregar no meu caminhãozinho, muita areia para o meu caminhãozinho, não, olha, você não vai conseguir levar, então, não vai resolver, mas vai estudar da melhor maneira que você puder, analisar, mostrar, e tal. Depois, uma outra questão, que eu acho que é complicada também, é você trabalhar com, sabe, usar, aí, vem White Mills, com a figura do artesanato, ele, o principal instrumento da pesquisa, é o pesquisador, então, ele que vai juntar, aquilo que você considerou, como pesquisador, é importante, dentro de contribuição teórica, mas você vai acrescentar a sua análise, e a análise é fundamental, se a gente não conseguir fazer, uma análise direitinha, então, o que você vai contribuir, você vai só juntar, e nós estamos cansados de ver pesquisas, que só fazem isso, junta, junta, junto, que esse disse, o que aquele disse, não, não pode, então, precisa mais. Outro item, grande, estou passando depressa, Laura, com medo de, o tempo, é a própria redação, e aí, eu sei que o pobre do professor, de mitodologia e pesquisa, não pode ser o responsável, por isso, ele sim, tem que trazer, os instrumentos, os recursos, ajudar o aluno, a ver, ajudar o professor formador, o professor formador, tem dificuldade, é uma coisa que a Marli, faz muito bem, a formação dos formadores, então, a Marli, cuida muito, a Marli, toda a equipe grande, que eu conheço, razoavelmente, e respeito muito, esse trabalho da Marli, sem dúvida nenhuma, vai dar muito, está dando muitos, acabou de sair um dossiê, sobre o trabalho de vocês, tendo, então, o pesquisador, vai ter que oferecer, o formador do pesquisador, os recursos, sejam teóricos, sejam metodológicos, sejam de redação, cuidado, a redação, é uma redação própria, da pesquisa, minha gente, claro que a pesquisa, tem a sua linguagem, não que tenha que ser, aquela coisa chata, formal, leiam, leiam o Wright-Mills, leiam o Wright-Mills, como é que ele escreve, tem a minha edição, é de 65, mas o livro original americano, é de 57, ele está vivo, completamente vivo, morreu novo, aos 62 anos, morreu muito novo, deixou vários livros, alguns deles, várias deles, já foram traduzidos, aqui para nós, vale a pena, então, olhar para trás, é claro que tem muita coisa nova, por aí, boa, interessante, que a gente tem que ver, mas tem muita coisa antiga, fala, o que eu ia dizer, é assim, que você tocou nesses aspectos, que a gente já está finalizando, e, hoje, temos novos, modos de coleta, novos contextos, então, temos gente, por exemplo, fazendo análise, de conversa no WhatsApp, temos pessoas, assim, trabalhando, com conversas em sites, são novos modos, mas o que você traz, a preocupação, é a mesma, né, que é a questão, do rigor, como você trouxe, da problematização, da redação, dos cuidados metodológicos, né, então, o que, para a gente finalizar aqui, né, e para tomar mesmo o objeto da nossa conversa, que é assim, como nasce esse livro, em 83, né, e que, por que ele continua? 86, a publicação em 86. É, por que ele continua, 83 foi quando eu conheci a Marli, e logo depois você, por que ele continua? quer dizer, porque ele está atendendo ainda, né, embora tenhamos novos formatos, novos pesquisadores, mas ele está atendendo ainda, aquilo que se precisa hoje, se conhecer. Vinga, eu acho que ele... Sim, diga. Deixa eu fazer um chamado, que eu gostaria de fazer, para todo mundo que está me ouvindo, se você permitir, deixa lá, se dá o tempinho, né, eu acho que o livro, continua no essencial, tem muita coisa, imagina, a gente tocou em pequenas coisas, mas são coisas essenciais, que continuam essenciais, como é que você faz, vê o problema, como é que você cerca o problema, que chamar de problema, às vezes, é um pouco embaraçoso, porque a pessoa pensa que tem que responder. Não, a questão, o tema, o que seja, mas que realmente leva para um problema, senão não precisaria fazer. E aí, como é que vai até o fim, com a redação, tudo, mas eu estou preocupada, como as coisas estão muito frequentes por aí, com essas experiências que eu relatei rapidamente, que chegam nas minhas mãos, e me dão uma riqueza de informação. Então, eu gostaria que quem está me ouvindo, e quiser entrar nessa jogada, por favor, se comunique comigo, eu vou pedir para a Larissa botar o meu site, o meu site não, o meu e-mail, direitinho, o meu e-mail da PUC, direitinho, porque quem quis, porque eu adoraria, gostaria de ter feito para a Laura isso, mas não podia, ela estava preciosa, ajudando a conduzir um pouco, me segurando aqui, para ver se eu falava um pouco do muito que eu queria falar. Então, agora eu adoraria receber opiniões, eu tenho feito algumas apresentações, e não recebo feedback de coisa. Entendeu, não entendeu, gostou, faltou o quê? Amém, eu podia ter explicado um pouco mais isso ou aquilo. O que eu sinto pior na formação, no meu trabalho de formador, no mestrado, no doutorado, na graduação? Eu adoraria fazer um livro com alguém, alguém já está me provocando para fazer um livro direto para a graduação. Farei com prazer. Mas fazer outros assim, que sejam hoje mais atuais, que respondam de maneira mais direta, às necessidades que a gente tem. Por favor, se comuniquem comigo, mandem sugestões, sugestões. Me conheçam ou não me conheçam, podem mandar, eu vou gostar muito de receber sugestões, de que tratar. Eu não pude falar de três ou quatro coisas, só tem muito mais. Você está nos convocando para um diálogo, e para um retorno em termos das nossas pesquisas, em termos dos nossos desafios como pesquisadores hoje. Acho que essa é uma conversa que a gente precisa muito ter mesmo. Como formadores, né, Marília? Como formadores... Formadores e formadores. Porque estamos aí formando os jovens pesquisadores. Menga, lamentavelmente, ficaríamos aqui um final de semana todo conversando, e trocando muito. Você é uma contadora de histórias, eu já fui a vários congressos com você, eu adoro ouvir as suas histórias, principalmente quando você estava na França, suas idas para teatro, suas idas... Isso é a parte. Isso não é a parte. Não fazia parte, mas é que eu quero contar aqui, que quem tem história, tem história. E você tem história de pesquisa, junto com a história de pesquisa, a outras histórias, é muito gostosa. Eu tive esse privilégio. Então, eu tive o privilégio, tenho esse privilégio com a professora Marli, de estar sempre aprendendo com vocês, e o privilégio de estar trocando muito, nesse sentido. Então, eu queria finalizar, agradecendo muitíssimo, agradecer a professora Marli, ela vai assistir essa entrevista, nós estamos torcendo aqui para a saúde dela, para que ela esteja conosco no Ediripe, mesmo que seja da sua casa, assistindo. Ela é uma mulher valente, é uma mulher que está atravessando um período difícil, mas com valentia. Ela tem uma valentia, que é presente na trajetória, em todos os sentidos. Isso. Na vida pessoal, na vida profissional. Ultimamente, ela tem dito, assim, para mim, esse projeto do mestrado profissional, formação de formadores, que eu tenho os professores aqui presentes, os diretores, é um projeto, ela diz, do qual, ela fala assim, eu me orgulho muito, porque aquilo que eu escrevi, como pesquisa, da relação universidade-escola, de professor aprender, até este olhar investigativo, ela está botando ali, está colocando ali, em ação, nesse programa. Então, aqui, eu sou muito grata, assim como muita gente, muitas colegas nossas, no nosso grupo de pesquisa, lá da PUC, tem gente do Brasil inteiro, tenho certeza que também são pessoas gratas a você, Menga, gratas a você, professora Marli, porque vocês continuam nos inspirando, continuam ensinando a fazer pesquisa para nós. Eu acho que, assim, os professores do Endip, vão aproveitar muito dessa entrevista, mas vão aproveitar muito também, da fala de vocês duas, no Endip. Tá? Então, acho que a gente esquece, eu passaria a palavra para você se despedir, né? Ok. E depois eu fecharia. Ok. Então, eu estou muito contente também com essa oportunidade, acho que falar do livrinho é um prazer, sem dúvida nenhuma, mas falar do que vem, após o livrinho, que vem, já vem há 30 anos, 34 anos, vem vindo, vem vindo, vem vindo, e ele está aí ainda, eu tenho que respeitar, mas agora, eu não quis perder, eu tive essa ideia hoje de manhã, e perguntei, pedia a Laura, se ela deixava eu encaixar, na nossa entrevista, essa espécie de convocação. Pessoal que está por aí, por esse Brasil, por favor, sinaliza para a gente, porque aí eu vou fazer até, fazer uma pesquisa, não gosto nem um pouco dessa expressão, eu estou ionizando um pouco, mas eu vou contar quantos eu vou receber, e que tipo de problema, e como é que a gente pode, aí a gente pode pensar, até em outro tipo, eu sou muito falante, posso falar, fazer umas lives, é um maior prazer, mas também escrever, e produzir coisas que fiquem mais, com o livrinho, olha, 34 anos, quase 35, muitíssimo obrigada, Laura, grande, querida amiga, segurando aí as pontas, foram muitas conversas nossas, mesmo nessa decisão, essa provocação, essa proposta, da editora, de fazer uma nova, Laura me ajudou, a ver, como não era possível, de jeito que está, até tem uma expressão, de uma outra querida amiga, ele diz, não, é um clássico, deixa, o clássico você não mexe, deixa, então, quer dizer, vai mudar o Zé Derencar, vai mudar o Eric Veríssimo, vai mudar, não, mas depois vão atualizar, fala do Eric, não, deixa, deixa ele voar, deixa ele voar, ele está vivendo solidamente, como não, os problemas são os mesmos, e outros recursos que também vem, muitíssimo obrigado por todos, foi um prazer, não sei muito, espero que vocês também gostem. muito obrigada, essa entrevista, um beijo para você, essa entrevista, ela vai ser, ou está sendo, nesse momento, reproduzida no Endip, e aqui, eu já desejo, que a gente tenha, um ótimo evento, porque esse é um evento, histórico, nos seus 20 anos, muito obrigada, professora Menga, muito obrigada, por tudo, professora Margui. e aí Legenda por Sônia Ruberti